Aí galera, tem um palhinho, vai se arrepender de você não ver esse vídeo, vem aqui ó, abaixa essa tampa pra fora, tira esse parafusinho aqui ó, baixa ela pra fora, baixando ela, você vai ver esse símbolo aqui, tá vendo ó, símbolo de uma chavinha aqui, tá vendo, pode olhar que tem um monte família, tem um monte, mas foque nesse aqui ó, no último, no último, não tem erro, tá vendo, aí você vem aqui no porta-fuzil, tá vendo aqui família ó, porta-fuzil, no último, no último também, esquece os outros família, esquece, vem no último aqui com a chavinha bonitinha, tá vendo ó, ó, vem com a chavinha de bico, até com a mão dá pra tirar família, mas você vindo com a chavinha, é melhor, tá vendo, tirou a chavinha pra fora, bonitinho ó, puxou pra fora, você vem aqui na partida do seu carro agora, olha pra você ver o procedimento ó, ó, tá vendo aqui, tá vendo aqui família, seu carro não vai pegar família, com apenas um fuzil, ninguém, ninguém consegue levar seu carro família, agora vou colocar lá de novo, você vai ver que seu carro vai pegar, família, você fazendo isso daqui, você vai proteger seu carrinho família, você vai proteger seu carrinho, ninguém vai levar, ninguém vai roubar seu carro família, feito isso, você vem aqui de novo na chave, ó, vendo, ó, com apenas um fuzilzinho família, o último aqui ó, o último, apenas um fuzil, você vai proteger seu carro e ninguém vai levar seu carrinho, beleza família, tomo junto.